Hoje a noite é bela, vamos pra capela, sobre a luz da vela, felizes ao rezar. Ao soar o sonho, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas a terra fez o sino a levantar, abençoa em Deus menino esse novo lar. O céu não perdeu, eu vou pra capela, o céu não perdeu a ferida e não aguarda. Ao soar o sonho, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Voz na terra pede o sino, alec é cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos pra capela, sobre a luz da vela, felizes ao rezar. Ao soar o sonho, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas a terra pede o sino, alec é cantar, abençoa em Deus menino esse nosso lar. Amém! 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 Amém!